Música Querido diário, o Luca disse-me que está a escrever uma canção para mim Dá para imaginar? O Luca é irmão da minha amiga Juleka E uma das pessoas mais talentosas que eu conheço Ele toca guitarra nos Kitty Section E tem realmente um espantoso dom para a música Como é que fazes isso? Também provou ser um grande herói quando, como Ladybug, lhe entreguei o Miraculous da Cobra Segunda oportunidade Mas o que mais me impressiona nele é a forma como sabe sempre o que os outros estão a sentir É assim que te sentes? Não demorou nada a perceber que eu estava apaixonada pelo Adriano Vamos os dois de Metro Marinette Devias ir falar com ele Também é verdade que não sendo eu tão intuitiva como ele Descobri mesmo assim que o Luca gosta de mim mais do que como amiga És uma miúda extraordinária, Marinette Límpida como uma nota de música Genuína como uma melodia És a música que tenho tocado na minha cabeça desde que nos conhecemos Foi uma declaração de amor, não foi, Tiki? Uma das mais bonitas que já ouvi Apesar de ser maravilhoso ele estar a escrever uma canção para mim Eu não consigo deixar de pensar no Adriano Ah, não sei As minhas emoções andam todas baralhadas É provável que veja o Luca esta semana Talvez ele me cante a sua canção Vamos ver Depois conte-te, querido Diário Tchau 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 Tchau